O já tradicional Salão do Livro do Piauí chega à sua 22ª edição com o tema A Leitura, um Estado de Graça. O evento começa na próxima semana, de 7 a 16 de junho, no Espaço Rosa dos Ventos, na Universidade Federal do Piauí, zona leste da nossa capital. A homenageada deste ano será a professora Graça Targin, uma das fundadoras do Sistema de Bibliotecas da UFB. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o presidente da Fundação Quixote, Cássio Gomes, seja muito bem-vindo, bom dia ao nosso programa, nesse feriadão, não é isso? Esse feriadão, que bom. Já trabalhando cedinho para falar desse evento que é tradicional, está no coração dos terezinenses, do piauiense também, e é sempre um incentivo à leitura, não é isso? Bom dia. Bom dia, Iglesias, bom dia a todos que nos assistem. É sempre um prazer poder voltar para a gravação e falar do maior evento literário e cultural do nosso estado, que é o Salip, que movimenta aí 250 mil pessoas em 10 dias, então é um dos maiores eventos literários, não só do Nordeste, mas do Brasil. Então é sempre bom celebrar o livro e a leitura e trazer informações sobre esse grande evento. E tem uma programação bem diversificada, não é isso? É, o Salip, ele é um evento multicultural, na verdade. Nós temos múltiplas linguagens durante todos esses 10 dias. Arena Salipinho com as crianças, nós temos Arena Cordel, o Espaço Estação Letras e Expressões, o Seminário Língua Viva, temos um palco de danças, que é o palco de danças Elie Batista, um palco de música em homenagem ao Marcos Peixoto, desde as primeiras edições com músicas das bandas piauienses e com o final, sempre com o show nacional. Nós temos a Feira de Livros, que movimenta a economia do mercado livreiro no nosso estado, atraindo também pessoas de outros estados, não só estados brasileiros, mas também vem pessoas de outros países, porque sempre coloca ali naquele calendário nacional de feiras e eventos e escolhe o Salip como uma dessas alternativas culturais. Então é um evento grandioso que movimenta aí muito da nossa cultura. Isso é fantástico, eu gosto muito de falar de Salip, eu vou ao Salip desde que era estudante. Coisa boa. E eu gosto bastante de ler, tenho muitos livros em casa, quero passar isso também para a geração a partir da minha, por isso que eu sempre procuro trazer aqui dentro da programação do Balanço Geral Manhã, para incentivar as pessoas a conhecerem quem não conhece e quem já vai motivar ainda mais. Porque assim, é interessante a gente focar também no lado musical, né? Sempre está lá muito marcante, as pessoas gostam de música e o Salip traz tanto atrações nacionais, locais. O que está reservado de atração para esse evento específico, para essa edição? Olha, nós vamos ter músicas as mais variadas no palco Marcos Peixoto. As bandas locais, né? Gonzaga Lutri, o Aza Branca, Flávio Moura, vamos ter os Oliveiras, né? Janela Band. A cada dia da programação, a Orquestra Sanfônica de Teresina, a cada dia da programação nós temos uma atração piauiense, sempre ali, brilhantando próximo à Praça de Alimentação, que é montada no estacionamento do Espaço Rosa dos Ventos. Mas além de tudo isso, nós temos toda uma programação que é construída das nove da manhã às vinte e uma. Então a gente tem aí doze horas ininterruptas de atividades do Salip. Uma das grandes apostas desta edição é a audiodescrição. Nós seremos o primeiro grande evento do Piauí a ter audiodescrição para as pessoas cegas ou de baixa visão. Já somos o evento brasileiro que temos o maior número de surdos atuando cotidianamente no evento. São mais de 200 voluntários, boa parte desses voluntários é formada por pessoas surdas, né? Então nós temos ali cerca de 80 surdos atuando dentro do espaço do evento e torna essa comunicação muito mais ágil, muito mais rápida e trabalhamos aí com a acessibilidade. De fato, o Salip é o evento mais acessível de todos os eventos do Piauí. O Salip sempre traz novidades, né? Essa edição não seria diferente. E também os painéis com discussões importantes que acontecem ao longo dessa programação. Olha, nós temos programações muito ricas tanto no Estação Letras e Expressões quanto no espaço do Seminário Língua Viva. Nós já temos confirmada a doutora Lívia Vaz, uma mulher negra que é promotora de justiça da Bahia e ela tem um livro chamado A Justiça é uma Mulher Negra. Então ela aborda muito essa questão de como o judiciário ao longo dos anos foi implacável com as pessoas negras. Temos a Carla Cotireni, que também trabalha nessa vertente, fala muito das questões de como os negros são muito mais facilmente presos, são muito mais facilmente condenados. Então isso vai ser mostrado como painel no Salip. Nós temos a Mery del Priori, que é uma das grandes referências intelectuais da história. Vai falar muito sobre o papel das mulheres ao longo da história. Nós já temos confirmada a presença do Ailton Krenak, que é o primeiro indígena a entrar na Academia Brasileira de Letras. Eliana Alves Cruz, Pedro Ruas e Elaine Baeta, da galera jovem. Então eles vão bater papo e autografar livros. Já confirmamos também presenças, e eu sempre destaco muito isso, do jornalismo. Nós vamos ter o Zeca Camaro, que já passou pelos maiores veículos de comunicação do país e fora do país. Vai estar conosco também num bate-papo super bacana sobre literatura e jornalismo. Paulo José Cunha, que é um piauiense que mora em Brasília, vai estar conosco também. Hermes Coelho, teremos um curso de escrita literária dentro do Salipe, durante os dois finais de semana. O Nicolás Bé, com a Sofia Mariucci, e a Noemi Jaffe, que é uma das grandes esperas desse público para o curso, também estarão no Salipe, formando novos escritores e dialogando com os escritores do Piauí. Edson Kayapó, que é um indígena também. Então, assim, é uma programação muito rica. São mais de 80 convidados que vêm aí de várias partes do Brasil trazendo essas informações e trocando experiências conosco. Que bacana. Eu agradeço demais a sua participação aqui, esse convite a toda a população para estar lá no Salipe, conferir mais, prestigiar mais essa edição. Muito obrigada, um excelente feriado, final de semana, um excelente evento também. Obrigado, então fica o convite para de 7 a 16 de junho nos encontrarmos no Espaço Rosa dos Ventos da Universidade Federal, 22ª edição do Salipe. Obrigada novamente.